Fala rapaziada, Linker na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Vamos cobrir aqui hoje o conteúdo que saiu no Fifão. Primeiramente, eu quero falar pra vocês que tivemos uma atualização hoje cedo e essa atualização foi pra adicionar o Zycon Prime no jogo. Então, a partir de amanhã, bem provavelmente, o Zycon Baby deixa de sair em pacotes e começa a sair o Zycon Prime. Acredito eu que vai ser amanhã. Então, essa atualização de hoje foi exclusivamente pra isso, pra adicionar o Zycon Baby dentro do jogo. Além disso, tivemos aqui novas telas de carregamento que eu vou mostrar pra vocês agora. Onde a primeira tela de carregamento é essa aqui, tá rapaziada? A gente tem um cara alemão que corre 92, que é o Schultz, lateral esquerdo. Temos um cara 86 que defende 87, que é o Joel Gomes. E temos esse cara do Atlético de Madrid, que é o Correia. Já tá vazado todos os jogadores que vão chegar nesse evento amanhã. Pra você que quer saber, quer saber quais são esses jogadores, é só você me seguir lá no Instagram, tá aparecendo aqui embaixo no RodaPack. Eu coloquei todos os jogadores vazados lá nos stories e também postei no feed. E assim que esse vídeo sair pra vocês, eu vou fazer a atualização dos jogadores que vão receber o upgrade da UEFA Champions League. Por isso é muito importante que você me siga também lá, porque eu posto várias novidades que não vêm aqui pro canal. Uma das telas que a EA compartilhou hoje, rapaziada, é essa aqui, que provavelmente amanhã a gente vai receber um DME do Policite, pra escolher entre um e outro. Então a gente tem duas versões de carta, uma vermelha e uma meia azulada. A cartinha que é vermelha vai receber sempre um boost de 5 de perna ruim, e a cartinha azul vai receber sempre um boost de drible, tá? Então sempre a azul vai ser um cara que vai ter 5 de drible, e a vermelha vai ser um cara que vai ter 5 de perna ruim. Então amanhã a gente deve receber esse DME do Policite, que vai receber, ou você pode escolher, ou 5 de drible ou 5 de perna ruim. Outra parada que tá na tela de carregamento aí, rapaziada, é informando que a gente vai ter live do FGS amanhã, né? Entre o dia 10 e entre o dia 12. Pra você ficar ligadinho e assistir essas lives, basta você vincular a sua conta pra ganhar o token do FGS pra trocar por pacotes, e assistir o canal da EA lá na roxa, tá rapaziada? Pra você fazer isso é muito simples, vou tá deixando um link aparecendo aqui no card pra vocês, pra que você saiba como vincular a sua conta e poder ganhar os tokens e trocar por pacotes dentro do FIFAM. Além disso, vazou que amanhã a gente vai ter DMEs do Vieira Baby e também do Kine, tá? O volante irlandês. Então vai chegar amanhã Vieira e Kine por DME. Amanhã deve ser um dia repleto de DMEs, tá rapaziada? Logo de manhã já deve começar. Bem provavelmente com o POTM da Premier League ou da La Liga ali por volta das 8 da manhã. Às 11 da manhã a gente deve receber o que faltar, né? Por exemplo, se chegar a La Liga de manhãzinha 8 horas, 11 horas Premier. Se chegar a Premier 8 horas, às 11 La Liga. Mas provavelmente vem amanhã. Hoje tivemos aqui DMEs de liga, Superliga, que a resolução total vai te dar um pack raro eletro. Vocês já sabem como funcionam os DMEs de liga. São 4 DMEs que você conclui sempre usando jogadores somente daquela liga pra resolver os DMEs. Então a gente tem aqui Superliga. Temos também Liga da Bélgica que vai te dar um pack euro premium. E temos Liga da China que vai te dar um pack euro raro. E temos a La Liga Santander que vai te dar um pack euro prime de jogadores. Então desses 4 pra farmar pacotes, o melhor vai ser o da La Liga. Só que a gente tava até agorinha com o DME do Player Pick 75+. E isso fez com que principalmente defensores, jogadores comuns e raros dessas ligas, estivessem muito valorizados. Então essas ligas que chegam, né? Provavelmente jogadores dessas ligas vão estar bem hypados. Então pra você que tem aí no clube e não tem a intenção de fazer nenhum desses DMEs, dá uma olhada e vende ou venderia nessas primeiras horas, porque é uma oportunidade que você tem de estar lucrando. Hoje tivemos aqui os Grandes Confrontos, que a resolução total vai te dar um pack euro premium de jogadores. E também tivemos o DME do Capoe, que é um cara legal. Por quê? Porque ele vai linkar com o Dani Uma, se eu não me engano. E é esse jogador aqui, se eu não me engano, não, né? Ele vai linkar com o Dani Uma, né? E ele vai linkar com o Fekir pra quem fez e vai linkar com o Benzema pra quem fez também. Então os DMEs de hoje, dos Grandes Confrontos, é Gênua vs. Sampdoria, que vai te dar um prime eletro pequeno. Temos Porto e Braga, que vai te dar um pequeno prime. PSG vs. Mono, com o Pack euro prime eletro. E o último é Real Madrid vs. Atlético de Madrid, que vai te dar um prime variado. Tá na tela pra vocês o primeiro DME, tá rapaziada? Que é o Gênua vs. Sampdoria. Vocês vão precisar de no mínimo duas ligas, né? Clubes no máximo três e essa é a mais em conta. Mais ou menos entre seis e oito mil coins em todas as plataformas. Temos pra vocês aqui agora Porto vs. Braga. Vocês vão precisar de no mínimo dois jogadores da Liga Nóis, tá? Essa aqui é a mais em conta. Vamos abaixar aqui pra ver o nome do goleirão. Seis, entre seis e oito mil coins também em todas. PSG vs. Monaco na tela pra vocês. Vocês vão precisar de dois jogadores do PSG ou do Monaco, ou um de cada. Clubes no máximo cinco raros, no mínimo dois. Classificação geral 74, Aquímico 80. Essa é a mais em conta. Entre sete e nove mil coins em todas as plataformas. E a última resolução, a gente tem aqui o Atlético de Madrid vs. Real Madrid. Vocês vão precisar de um do Atlético, um do Real, ligas no máximo três, raros mínimo dois. Classificação geral 76, Aquímico 85. Entre nove e dez mil coins em todas as plataformas. Pra mim, os grandes confrontos são DMEs que valem sim a pena de se fazer. Temos o DME aqui agora do Capoei, tá rapaziada? O cara francês. São dois elencos, né? O prêmio variado aqui é até interessante, né? O elenco da França vai te dar um prêmio variado e o da La Liga vai te dar um pequeno eletro de jogadores. Tá na tela pra vocês aí o elenco francês com o informe e a classificação geral 83, Química 80, 25 mil coins PS4, 28 Xbox, 25 no PC. E temos o DME da La Liga, tá? Com um jogador da La Liga e um informe e a classificação geral 84. 40 mil coins em todas as plataformas. O Capoei, cara, é aquele negócio, né? Tipo assim, se ele viesse com um pouquinho mais de velocidade, eu ia animar a fazer. Não é uma carta ruim, é uma carta bem ok, tá? O chute dele ok, o passe dele é bom, o drible ok, o defesa e o físico bom. É um cara que é 3, que o 3 de perna ruim. De especialidades ele não tem nada. Ele é um jogador que é média-médio, que pode atrapalhar. O body type dele é alta, média, mais, tá? Quando eu vi esse cara pela primeira vez, eu tava imaginando ele no meu time de segundo volante. Mas pelo body type e pelo drible, esse cara é um jogador que não consegue fazer um segundo volante. Tem que ser um primeiro volante. Então assim, é um cara que a velocidade tá até interessante, não é das piores mesmo, sendo só 76. A parte de finalização dele é boa, o passe dele é muito bom, tá? O passe curto lançamento dele é muito bom. Vai pecar um pouquinho na agilidade, no equilíbrio e na frieza. É um jogador de 1,90m, mas defensivamente e fisicamente é muito bom. Pra você que for fazer esse cara, eu usaria o Sombra, mano. O cara vai correr 86 e defender 94. Pra mim é bem interessante, mas como eu já tenho um primeiro volante, eu não vou fazer pro meu time. Mas caso caiba no seu time, né? Você esteja precisando de um primeiro volante, pra mim é um jogador que vale a pena sim se fazer. Caso você queira tentar usar de segundo volante, o que eu acho que não vai dar muito certo, talvez a melhor carta pra ele é o motor. Dá um pouquinho mais de velocidade, um pouquinho mais de agilidade e um pouquinho mais de passe também. Mas eu acho que de Sombra é a melhor carta disparado pra ele, porque ele precisa correr um pouco mais, porque ele é muito grande, então eu acho que ele deve ser muito pesado. E dessa forma ele vai melhorar muito na defesa também. Por esse preço, pra mim, se entrosar no seu time, é um cara que vale a pena sim de se fazer, tá? Vamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você quer ver todos os jogadores vazados do próximo evento, não esquece de me seguir lá no Instagram. Se inscreve aqui também no canal, ativa o sininho. Tamo junto, aquele abraço é nóis e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho